Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua glucada Quando ele tá pesadão eu fico toda mulher Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua glucada Quando ele tá pesadão eu fico toda mulher Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Fuzil tá em mó presença, mas a Glock currou pelas gamas Se joga piranha, eu sei que tu sei a reganha Tu perde a postura, depois tu perde a manha Doida de longe, vem com a sua bandida aqui na serra Na igrejinha pede a xereca Pede a xereca Na igrejinha pede a xereca E deixa o perfume na peça Na igrejinha pede a xereca Pede a xereca E tem piranha pra caralho E bandido na igrejinha Tem piranha pra caralho E bandido na igrejinha Mostra que tu sabe fazer Joga a xereca pra tapar pros cria Mostra que tu sabe fazer Joga a xereca pra tapar pros cria Lá no serrão é tipo assim Rola putaria Na igrejinha é sempre assim Onde rola putaria Mostra que tu sabe fazer Joga a xereca pra tapar pros cria Mostra que tu sabe fazer Joga a xereca pra tapar pros cria Depois, 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 depois No plantão eu vou trombar o WS Vou jogar xota na Glock Sarrar no 357 Depois o plantão WS vai me trombar Vou jogar xota na Glock Sarrar no bico da K Sabe que nós é o trem Mas ninguém anda na linha Essa é a fábrica de bico Gestão da igrejinha Aquelas coisas leve hoje eu tô ligando Anel foda-se elas quase vem pelada Mas a Glock tá de roupa Elas quase vem pelada Mas a Glock tá de roupa E essa é a fábrica de bico Gestão da igrejinha Aquelas coisas leve hoje eu tô ligando Anel foda-se elas quase vem pelada Mas a Glock tá de roupa Elas quase vem pelada Mas a Glock tá de roupa Elas quase vem pelada Mas a Glock tá de roupa Na igrejinha que é na pia Assim vou vir com os cria Sua tá de me ver na pista Do bandido tá quebrada Nós não pede um Bucetinha Nós não pede um Bucetinha E o WS tá de frente Com a macaquinha Pras piranha diferente Já pede ali Quando o RIP parar na Glock 9 a 9 linda Quando o RIP parar na Glock 9 a 9 linda Senta na peça como se fosse brinquido Senta na 9 como se fosse brinquido O WS te fudendo o tempo inteiro O WS te fudendo o tempo inteiro O WS te fudendo o quebrado Quer sentar na peça como se fosse brinquido Senta na 9 como se fosse brinquido O WS te fudendo o quebrado O WS te fudendo o tempo inteiro O WS te fudendo Tá igrejinho